Oi Amadeu, agora sim. A gente estava falando a respeito de ontem, dessa movimentação que houve ontem com relação a esse protesto dos mototaxistas, pedindo uma rigidez maior da Prefeitura para fiscalizar esses mototaxistas que rodam, circulam pela cidade de forma clandestina. Eles conseguiram um acordo com a S-Trans para que a S-Trans faça essa fiscalização e proíba. A gente ouviu do Coronel Jaime dizendo até que vai prender aqueles mototaxistas que estiverem circulando sem um alvará da Prefeitura. Hoje, a Associação dos Mototaxistas de Teresina, que inclui 400 mototaxistas que não são legalizados, não são cadastrados na Prefeitura, eles se reuniram, disseram que na segunda-feira que vem vão procurar a Câmara de Vereadores para pedir, para cobrar a abertura de novas vagas para mototaxistas aqui na capital. Há uma lei que foi sancionada pelo prefeito Firmino Filho em abril do ano passado, pedindo, solicitando a abertura dessas novas vagas, mas até agora essa lei não foi cumprida. Aqui ao meu lado está o Luiz Carlos de Abril, que é o presidente da Associação dos Mototaxistas de Teresina. Vai explicar melhor para a gente, Luiz Carlos, de que maneira vocês querem fazer essa cobrança e por que até agora essa lei não foi respeitada. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectadores. Amadeu, desde 2009 nós vivemos nessa luta para poder nos legalizarmos. Graças a Deus, no ano de 2014, em 16 de abril, criamos um projeto onde ele foi aprovado aqui na Câmara, sancionado pelo prefeito, aonde visa abrir 400 novas vagas para mototaxi. O único problema, o que está acontecendo é que a S-Trans e a prefeitura até agora não abriu essa licitação para que nós possamos nos legalizar. Há esse conflito entre mototaxistas legalizados e os não legalizados, aonde o meu temor maior é que venha a ocorrer uma tragédia. Essa licitação, Amadeu, ela tem que ser aberta imediatamente para que amenize essa situação entre ambas as partes. O que ocorre é o seguinte, os mototaxistas padronizados, eles acham que nós trabalhamos de uma forma que estamos tomando a clientela deles. Mas o que acontece é o seguinte, os mototaxistas padronizados, por saber que tem uma vará, eles cobram os preços abusivos, já nós cobramos um preço justo. Não vamos dizer que o mototaxista padronizado gasta isso, aquilo, outra coisa. A mesma coisa do mototaxista também, que não é legalizado. Uma corrida, por exemplo, Amadeu, no HUT para o pute velho, eles cobram 25 reais. Do pute velho ao HUT, nós cobramos 15 reais. O mesmo percurso que eles fazem, a gente faz. O mesmo gasto que eles gastam, nós gastamos também. E o problema maior está aí. É porque eles acham, alguns, não todos, mas eles acham, por ser padronizados, tem o alvará, eles querem ter o rei na barriga. Mas há, Luiz Carlos, com relação até a recomendações da própria polícia, de que os passageiros precisam tomar cuidado ao pegar um mototaxi que não tem um alvará, que não está padronizado. De que maneira você recebe essas críticas, essas recomendações, de que não é seguro andar em um mototaxi não padronizado? Olha, ambas as partes têm o mesmo problema. Eu já pesquisei e no ano de 2005 até 2009, mais de 500 motos padronizadas foram apreendidas por tráfico de droga, assalto e roubo. Se for procurar mototaxista que não é padronizado, não se viu até agora nenhum. Nós, por sermos clandestinos, estamos trabalhando na ilegalidade, nós tentamos trabalhar da melhor maneira possível para não que queime a nossa classe. Então, nós trabalhamos com a população, a população não as aceita muito bem. E o que ocorre é o seguinte, há esse problema só entre padronizado e clandestino, que os preços são diferenciados. O nosso, a gente cobra um preço justo. Chico Lima. Já eles cobram um preço abusivo. Pois não, Marinho. Ah, a minha pergunta era essa. Eu queria saber, porque uma das queixas é que os não credenciados cobram uma tarifa menor do que eles. E eu queria saber como é que eles podem fazer, o não credenciado é mais barato do que nos oficiais, a viagem. Qual a explicação para isso, Lescalo? A explicação é a seguinte, varia de preço as corridas. O único problema é, como eu já lhe disse, por terem um alvará a serem legalizados, eles abusam do valor da corrida. Eles vão pela cara da pessoa. Se eles verem que a pessoa tem um dinheirinho a mais, eles papocam o preço lá em cima. Olha, eu já tive passageiro meu, cliente meu, que reclamou do mototaxista lá da rodoviária. Cobrou 30 reais numa corrida por potiverio. Ô Chico Lima. Enquanto que a gente cobra 17, 18. Chico Lima. Pode dizer, Marinho. Chico Lima, para fechar aqui o seguinte, eu estou vendo que o clima entre os credenciados e os não credenciados é forte. Eu queria saber, inclusive com essa manifestação que os credenciados fizeram ontem, Chico Lima já informou, a S-Trans vai tomar a providência até de prender e apreender motos de quem está clandestino. Aí o que eu quero saber é o seguinte, essa animosidade entre vocês pode terminar, que é o que eu acho que não deve prevalecer aí bom senso, para que isso não termine até em violência entre alguns credenciados e não credenciados aí nos pontos ou nos locais de maior movimento. Eu queria pedir que isso não acontecesse. E a gente conversava antes de entrar no ar ao vivo aqui, Luiz Carlos, a respeito desse clima hostil entre os padronizados e os não padronizados. Como é que se pode resolver isso enquanto a prefeitura não abre essas vagas? Olha, eu só peço calma a ambas as partes, pois eu já tive conhecimento de que houve conflitos entre mototaxistas padronizados e mototaxistas clandestinos. Em dois pontos da cidade, uma na Praça da Bandeira e uma outra ali no Carvalho da Barão. Então a gente pede para que ambas as partes se acalmem, não criamos conflito entre ambas as partes, porque todos são cidadãos, todos são trabalhadores, são pais de famílias, todos estão procurando ganhar o seu pão de cada dia. E, Amadeus, eu queria aproveitar bem aqui a oportunidade e convocar todos os mototaxistas que não são legalizados para que compareçam na segunda-feira, dia 2, às 8 horas da manhã, aqui em frente à Câmara dos Vereadores, onde nós vamos fazer um requerimento à Câmara dos Vereadores para chamar uma audiência pública, pública, porque o projeto já está feito, sancionado. Só falta se abrir a licitação. Por qual motivo? Por que a S-Trans ainda não abriu essa licitação? Se as vagas estão aí. O projeto está feito. Então só falta o bom senso do prefeito e o bom senso do diretor da S-Trans lançar o edital de convocação e abrir a licitação. Através dessa licitação vai se acalmar esse conflito, essa animidade entre ambas as partes. É o que todos nós esperamos, Luiz Carlos. Obrigado pela participação. Então, Amadeus, fica aí. Na próxima segunda-feira vai haver essa reunião dos mototaxistas não padronizados com os vereadores para que haja uma cobrança de explicações por que essa lei que abre vagas para mototaxistas ainda não tenha sido sancionada, aliás, já foi sancionada, ainda não tenha sido validada pela S-Trans. E aí vamos esperar também que esse clima de animosidade, esse clima hostil entre os padronizados e os não padronizados que se mantenham calmos até que se chegue a uma solução. A gente volta com você. Obrigado, Chico Lima.